O que fazer com o dinheiro extra no final do ano? Na segunda reportagem especial sobre a melhor forma de aplicar o 13º salário, vamos mostrar hoje como o benefício pode ser utilizado para acabar com a dor de cabeça de muita gente. Grande parte dos trabalhadores assalariados ou beneficiários que recebem o 13º já sabe, ou ao menos imagina o que vai fazer com o dinheiro. E o pagamento do salário extra pode representar a melhor chance de se livrar de antigas dívidas. Segundo especialistas, este é o melhor momento para saudar os débitos do dia a dia. Não adianta investir em qualquer tipo de rendimento que pague 0,5%, 1% se ela está endividada no cartão de crédito pagando 10% ao mês. Então é incoerente, não aplique dinheiro nenhum se estiver endividado. Pague suas contas, aí se sobrar sim, aí passe a investir. Responsável por injetar 143 bilhões de reais na economia brasileira só neste ano, o 13º também é um importante recurso para reequilibrar as finanças de quem recebe o benefício. É o caso da publicitária Amanda, que possui dívidas de crediário em lojas de roupas e no cartão de crédito. Eu resolvi me mudar e fui morar com o meu noivo, então isso daí apertou bastante as nossas contas e daí eu tive que priorizar algumas contas de casa ou contas que eu acabei fazendo antes de morar junto. E daí quando eu acabei priorizando essas contas, eu deixei de lado as que eu tinha feito com lojas e aí agora o 13º vai ser o que vai me ajudar a pagar ou pelo menos diminuir as dívidas que eu tenho. E com o aumento da quantidade de dinheiro circulando no mercado esta época do ano, aumentam também os casos de roubos e furtos contra a população. Pois para coibir essas ocorrências, o Comando de Policiamento da Capital lançou hoje a Operação Papai Noel. A partir desta sexta-feira, o contingente da Brigada Militar será reforçado em bancos e pontos comerciais no centro da cidade e em outras regiões com grande movimento. O incremento no efetivo acontece até o dia 31 de dezembro. E a Polícia Civil deflagrou nesta manhã a Operação Ponto Final, que visa desarticular uma quadrilha de roubo, receptação e clonagem de veículos. A ação é resultado de oito meses de investigações do Departamento Estadual de Investigação Criminal. Foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão e 36 mandados de prisão nas cidades de Porto Alegre, Canoas, Alvorada, Gravataí e também em Santa Catarina. 28 pessoas foram detidas, incluindo os três líderes da quadrilha. Também foram apreendidas armas, munições, dinheiro, rádios comunicadores, chaves e documentos de veículos roubados. E a Polícia Federal cumpriu hoje 12 mandados de busca e apreensão em sedes de órgãos públicos, empresas e residências de Estância Velha. A Operação EV01 investiga suposto uso eleitoral dos recursos repassados pelo Programa Federal de Subsídio à Habitação de Interesse Social, o PSH. A investigação envolve entre 130 e 147 casas construídas pelo PSH, concedidas de maneira irregular. Além disso, cerca de um milhão de reais circularam por conta também irregular e foram transferidos para uma empresa de material de construção em Novo Hamburgo, sem licitação. A empresa seria responsável pela edificação das moradias. Houve suspeita e fortes indícios de que as unidades habitacionais construídas foram usadas de modo eleitoreiro na campanha eleitoral, a última campanha do ano passado. E isso fez com que alguns candidatos ganhassem vários votos em tese a partir dessa promessa de uso e distribuição das casas construídas pelo programa. Dos oito investigados, cinco pertencem à Prefeitura de Estância Velha. Ainda não se sabe a quantidade de moradores envolvidos no esquema. Se comprovada a fraude, eles também vão responder por crime de corrupção eleitoral. Eles também fazem parte do ato criminoso porque aceitam vender o seu voto em troca na promessa de receber uma casa. Entre as provas, foi encontrada uma anotação numa agenda. Não escaparemos de responder por improbidade administrativa em função das casas do PSH. Uma testemunha foi ameaçada. A ameaça de concretizar é só uma pessoa que sofreu agressões físicas e chegou a ser sequestrada. Nós estamos apurando se alguma outra ameaça foi feita contra o grupo que denunciou o esquema. A superintendência da Polícia Federal do Rio Grande do Sul foi uma das três com maior número de operações realizadas ao longo do ano. O entrevistado no programa Frente a Frente desta noite fala sobre o trabalho da instituição. O superintendente da Polícia Federal do estado, Sandro Caron de Moraes, está há pouco mais de seis meses ocupando o cargo. Participam da bancada o repórter do jornal Zero Hora, Humberto Treze, e os repórteres Ticiano Kessler, da TV Bandeirantes, e Danton Júnior, do jornal Correio do Povo. Na entrevista, Caron fala das prioridades da PF. Combate ao tráfico de drogas e combate à corrupção e ao desvio de recursos públicos. Essas são as duas principais. Então, a gente, como superintendente, eu procuro dosar de maneira a atingir o equilíbrio. Também não se pode deixar de lado outras áreas. O Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, aqui, pela TVE, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura 107,7. No domingo, é reprisado às 9 da noite, pela TVE. O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura fiscaliza a construção civil em todo o estado. O CREA está verificando a presença de responsável técnico nas obras para garantir a segurança das construções. Para verificar se os serviços técnicos executados em obras civis contam com um profissional legalmente habilitado na condução do projeto, o CREA realiza uma blitz estadual de fiscalização. A verificação nas edificações está sendo desenvolvida em loco pelas 43 inspetorias, que abrangem a totalidade dos municípios do Rio Grande do Sul. Somente em Porto Alegre, sete agentes fiscalizam obras em construção, além de reformas, ampliações e demolições. Nós fiscalizamos os principais projetos, ver se tem responsabilidade técnico. Fundações, o projeto arquitetônico, o cálculo estrutural, o projeto elétrico e o sanitário. Esta obra na rua João Albino, no bairro Petrópolis, recebeu os fiscais na manhã desta quinta-feira. Com a documentação em dia entregue pelo mestre de obras, foi comprovado o registro de responsabilidade técnica. Mas se a empresa ou o proprietário não estivessem em dia com as obrigações, eles seriam autuados e teriam um prazo de dez dias para se adequarem às exigências. E sobre a reportagem que veiculamos há pouco, a Prefeitura de Estância Velha divulgou nota no final da tarde desta quinta-feira em relação às investigações da Polícia Federal sobre o suposto uso eleitoral de recursos do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social, o PSH. O documento afirma que os defensores dos agentes públicos que foram abordados pela Polícia Federal para a busca e apreensão de documentos e equipamentos eletrônicos ainda não tiveram acesso ao teor do inquérito. A Prefeitura também se colocou à disposição da Polícia para esclarecimentos sobre todas as questões. Assista depois do intervalo. Jovens internos da fase participam de experiência de pintura que utiliza a arte como auxílio na recuperação social.